Olha, te chamo Sofia, pegou esse cajuntinho assim, por forma, em um trilho, né? Aí a mesinha, se eles são bichinhos, fica grudado, tá vendo? Porque eu não sei se ficou aqui grudado. Eu, eu adei, eu amei, porque ele é muito, muito fofinho. Então, isso foi o meu vídeo. Desculpa, eu achei que eu me lembro. Aqui a janelinha abre, e olha o que tem. Viu? Então, tem que fechar tudo, assim fica mais, aí ela vai embora, brum, brum. E, aí, esse é o meu próximo vídeo. Tchau!